As commodities no mundo, vamos falar aqui em soja e milho, trigo, soja, milho, um apreciamento em grãos, eles passaram, nós vivemos um ciclo de fartura. Nós tivemos rentabilidades aí 40, 50, 60% na produção de soja e milho, dentro de uma safra normal. Isso causada por vários fatores, aumento de consumo da China, lá fora, secas, intempérias, em partes produtivas. E nos acostumamos à alta rentabilidade dos grãos. Nos dois últimos anos, foi o pico de preço das commodities. Agora, esse ano, a gente está sentindo uma acomodação desses preços. No nosso entendimento, isso é normal. Claro, quanto maior o preço, é melhor para o produtor de grãos. Mas também tem que ver que quem consome o grão, se ele pode pagar esses preços. E foi o que aconteceu nos dois últimos anos, onde o suíno não conseguia pagar, o frango passou momentos difíceis, o leite. Então, nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre commodities de grãos e as commodities de proteína animal. Então, eu acredito que esse ano haverá uma acomodação de preços, mais ou menos nos níveis que estão hoje. É claro que entre safras sempre dá a oscilação. Mas se as safras forem normais, os preços que estão hoje remuneram o produtor de grãos e viabilizam as proteínas animais. Então, eu acho que a gente vai fazer um ponto de equilíbrio entre os dois.